O que é um resumo? Um resumo, como o próprio nome já diz, é uma síntese de algum trabalho. Quando a gente vai escrever um resumo para um congresso, a gente precisa definir algumas coisas. Primeiro, você quer ir num evento e você vai desenvolver um trabalho para levar num evento. Ou você já faz um trabalho grande, por exemplo, um TCC, ou um mestrado, ou um doutorado. E aí você quer levar ou o seu trabalho todo, ou você quer levar uma parte do seu trabalho para apresentar no congresso. E aí é necessário tomar essa decisão, né? Se você vai fazer um trabalho para levar, ou se você vai pegar uma parte do seu trabalho para mandar num evento. Porque essa decisão, ela vai ser importante para a forma como você vai escrever o seu trabalho. Sobretudo, como você vai escrever o título do seu trabalho. Tá? Então, o resumo, né? Se você vai escrever o resumo para enviar, né? Se você vai fazer um trabalhinho só exclusivamente para levar no congresso, ele vai ter uma abordagem diferente. Porque você vai fazer, tudo que você vai fazer vai ser focado para o evento. Se você for pegar uma parte do seu trabalho, né? Você pode pegar, sei lá, uma parte menor. Por exemplo, se você desenvolveu um produto. Então, você pode levar para o congresso só a parte do desenvolvimento do produto, né? Qual foi o produto que você desenvolveu, se ele tem apresentado boas características. Ou você pode levar a parte que você já testou, por exemplo. Que seria, sei lá, você testou esse produto em ratos. Ou em células, ou em humanos. Então, você também poderia levar essa parte. Ou você poderia fazer um resumão do seu trabalho inteiro. Essa decisão, ela precisa ser tomada para que você tenha, então, um delineamento, né? Do que você vai fazer.